Essa linda bolsa de viagem está agora disponível para vocês que são membros do nosso canal, o canal do BB Prático. Ela estará dividida em vários vídeos para que você possa assistir com toda tranquilidade, com toda segurança, a execução deste projeto. Então, você que é membro do nosso canal, que já está aí cadastrado como membro, já terá disponível para você a partir de amanhã, dia 10 de dezembro, esta bolsa de viagem no canal, na parte do Seja Membro. Obrigada, venha conosco!